Bem, a minha galerinha aqui, que só ficou como jurada, acha que só acabou? Tem mais? Ué, como assim? Tem mais sim. O que vocês não sabem? Não, o que vocês não sabem? Olha só gente, elas não sabem disso. Eu tenho três caixas aqui. Olha essa caixa. Vocês não voltavam com a minha astúcia, né? Nessas caixas aqui, Suzana, tem alguma coisa da sua vida aqui dentro. Um objeto, pode ser uma foto, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa que a minha produção buscou para saber. Tem coisas que às vezes a gente pega que a pessoa gosta muito e tem coisas que às vezes as pessoas não gostam. Podem não gostar. Aí eu vou perguntar o que é esse objeto. Só que se vocês não me falarem o objeto, o que é, tem gente que vai dizer, ah, mas eu não quero falar sobre esse assunto. Eu digo, não tem problema não. Aí eu chamo alguém para falar. A gente fez uma pesquisa sobre a vida de vocês e nós descobrimos algumas coisas boas ou ruins ou mais ou menos. Então dentro dessas caixas temos coisas dessas caixas pretas de cada uma. Da Mi, da Ju e da Su. Confesso que tem um pouco de medo desse segredo e de quem falou. É, gente, a produção tá, né? Muitas surpresas hoje. Então, a primeira caixa aqui... Cadê a Ana? Ana, troca para mim aqui, por favor, porque eu acho que a gente tem que fazer uma troca aqui da Milena. Como assim? Ah, como assim troca? Então. Como assim? É, Milena, é assim, a vida é assim. É uma troca de caixas. A vida é uma troca de caixas. Vocês têm que se acostumar com isso. Trocou. Entendi. Ela vai poder saber depois a outra? Eu posso abrir essa caixa? Por favor, já que você vai abrir, eu já fico mais tranquila, porque eu tenho medo dessas coisas escuras, assim, sabe? Você tem medo dessas coisas escuras? Tenho. Mas você vai me falar se eu abrir? Vou, super. Super? Você é da pessoa direta, fala direta. Muito. Então tá. Fala assim, que medo, né? Tem o que falaram? Sou uma pessoa que muda de ideia também. Tô brincando. Caraca. Olha em nome. Meu Deus. Calma, 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 calma. Ai, tá chato. Tira esse negócio de perto. Milena, olha. Ela vai chur... Chucha, ela tá chorando, cara. Ai, meu Deus. Gente, eu tô falando sério. Eu tenho muito medo disso. Vem cá, Milena. Milena, me conta sobre isso, Milena. Eu tenho pavor, pânico, eu tô... Juro, não. Tá aqui, eu vou ficar aqui do meu lado aqui. Vem cá, Milena, me conta sobre isso. Não, não chego perto, Chucha, desculpa. Eu tenho medo, eu tenho muito medo. Eu tenho 35 histórias pra te contar sobre isso. É sério. Peraí, vamos fazer o seguinte. É sério, gente, tá aqui, tá que cardia aqui. Aqui, ó. Eu tinha um chamado Felipe. É, que bom, amor. Longe de mim. Então, vamos ver o depoimento da Gorete, da mãe dela, que vai contar direito essa história pra gente. Quem foi que falou isso? A sua mãe. Conta, mãe, Gorete. Boa noite, Chucha. Boa noite a todos. A missão hoje é agradável e fácil. Contar um fato pitoresco que nos aconteceu em Tóquio. Chegamos, fomos muito bem recebidas, nos apaixonamos pela capital, pelo povo, pela cultura. E é um belo dia, fomos passear. Chegamos no mercado e caminhando, caminhando, nos deparamos com uma banca de peixe. E aí vimos um balde com aquele respirador de aquário e a Milena, nossa, aqui tem peixe vivo, peixe vivo, e chegou perto. Quando ela chega perto, que é, no lugar dos peixinhos dourados, tinha uns sapos enormes. E os sapos pularam, porque como ela se assustou, ele se assustou também. E a Milena tem pavor de sapo, de rã. A Milena tem pavor. Esta menina deu um grito e todo mundo não entendeu nada, porque lá pra eles isso é normal. Enfim, muito obrigada, obrigada pelo carinho que você recebe em minha filha, obrigado a todos, uma boa noite. Muito obrigada a você, mamãe. Dona Goretti, muito obrigada, viu? Dona Goretti. É, obrigada, né, amor? Olha só, ele é um fofo. Querido, eu sei. É muito educado. Longe de mim. Uma vez uma pirereca pulou nas minhas costas, no meio do banho. Em um hotel. Eu saí correndo o hotel inteiro, Lua. Vem cá, então, olha. Vou pegar agora. Quem vai pegar? Ah, você não é fresca que nem ela. Põe na caixa, Xuxa. Não, cadê? Tu viu que ele não tava na caixa. A gente trocou de caixa porque ele não podia ficar muito tempo. Tchau, tchau. Pode sentar. Pode. Pode sentar. Pode voltar. Mas nada. Não tem mais nada. Olha, te juro, não tem mais nada. Ela quase saiu do estúdio. Eu vou e para. Não tem mais. Ai, aqui quase, gente. Cara, mas... Olha, eu tô brincando. Olha, eu tô brincando, sério. Cara, o coração dela tá... Mão de sapo. Mão de sapo não tem problema. O problema é só o sapo. Mia, você tá na novela, não tá? Eu tô em Escrava Mãe. Escrava Mãe que vai agora, em abril. Vai agora, em abril. Você não deve provocar seu pai dessa maneira. Eu não tenho medo dele. Eu te garanto que mais cedo ou mais tarde eu vou descobrir todos os segredos do temível coronel Quintiliano. Que cenário lindo, cenários. A luz é linda, as roupas, né? A história. É um trabalho, de um capricho, de um cuidado, de tudo. A novela tá tão linda. A história tá tão bem escrita, bem amarrada. Essa ansiedade de... Você faz o papel de que você vai se vestir de um menino pra você sair. Eu sou a Filipa, na realidade eu sou a única menina de uma família de homens. E ela é bem... Ela é abolicionista, luta muito pela igualdade, pela liberdade. Então ela sai de casa, se veste de homem pra conhecer como é a noite, quem são aquelas pessoas, quem são aquelas mulheres que as mulheres de família não podiam conhecer. Sabe? Pra onde os homens vão quando eles saem de casa. Ela faz... Eu faço maculelê, eu faço capoeira, eu fico na senzala. E você, Ju, na Terra Prometida, você ainda não recebeu, hein, dos capítulos aí? Ainda não. Só sabe que você vai fazer o papel de uma rainha. Rainha do primeiro reino na caminhada, né? O reino de Jericó, que é a queda da muralha. Eu faço uma rainha pagã, a rainha da serpente. Começo a aula de dança amanhã. A gente tá, aos poucos, tá começando a preparação, né? Essa é a minha primeira novela bíblica, já tô há nove anos aqui. Tava louca pra fazer, né? O que eu tenho aqui na caixa tem a ver um pouco com a sua história também. Olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é que tem aí, gente? Posso? Pode. O que é que tem aí? Ah, gente, mentira. Eu sei que você tem uma história muito bonita. Olha, ela, gente, o bichinho, olha. Ganhava uma grana e tudo, olha. Ele era um dos paquitos dela, o teu irmão, né? Olha que fofa, gente. Na realidade, ela não queria ser paquita, ela queria ser eu. Olha o show, eles ganhavam grelhinho e tudo, faziam. A roupa, e a roupa. Tinha uma produção, tinha uma produção. Eu tinha um matinho, eu tenho um matinho incrível, né? Vamos ver aí o depoimento do paquito Joaquim, por favor. Juju, que saudades daquela época, né? Começamos com uma festa, depois o grupo foi crescendo, foi tomando corpo, viramos o grupo de animação infantil de maior sucesso na Baixada Santista. Olha que incrível! Um beijão pra você, muita saúde, muito sucesso, sempre. O irmão te ama. E Xuxa, um beijão. Oh, obrigada, eterno paquito. Uma vez paquito, sempre paquito ele, né? A família é animada, Xuxa, sempre foi. Que fofo, Juju. Meu irmão é demais, te amo também. Mas eu soube também que tu foi no meu programa um dia com a tua avó, não foi? Eu fui com a minha avó, eu fui com as minhas primas, e a minha avó levou a gente, tinha excursão, saía de Santos. E ela recebeu uma marquinha, você não, e você ficou triste. Ah, eu fiquei, gente. Porque toda hora a Xuxa vai lá falar com a minha avó, gente. Toda hora a Xuxa vai lá, e eu na plateia. Ah, tua avó de viscer é uma fofa. Não, era uma fofa, minha avó era uma fofa. E você toda hora lá no intervalo, sentava, conversava com ela. E eu, gente, eu. Que? Você vê, quem espera sempre alcança, gente. Agora, pouca gente sabe, né? Quer dizer, olha como o mundo dá voltas. Ela é uma artista completa, faz... Fez um monte de novelas. Não adianta nem eu ficar falando a quantidade de novelas, porque não dá. A lista dela de novelas é enorme. Bem, Suzanita. Suzy. Toda hora que você fala... Su. Su, cuca. Su. Posso? Pode. Tô curiosíssima. A gente ficou pensando nisso quase o programa inteiro. Depois da hora que você falou, tinha que ter na caixa, tinha que ter na caixa. Pode ser um segredo, pode ser um medo, pode ser uma curiosidade. Pode ser uma curiosidade minha, uma curiosidade sua, uma curiosidade do povo. Suzy. Ah, eu vi logo de uma luzinha. Verdade. Verdade? Eu quero que você me conte. Oi? Duas vezes? Duas vezes. Ah, agora eu quero, eu vou sentar, porque tu sabe que eu... Não sei por que você sabe que eu já nasci, já desci numa nave rosa, porque eu tenho loucura por isso. Su, muito louco. Agora você vai me falar. Muito louco. Vamos tricotar aqui. Como assim duas vezes? Me conta. É assim, uma vez completamente diferente da outra. Mas assim, o meu, a sensação que eu tive quando aconteceu, porque eu tava no carro, tava meu pai, eu tava gravando um programa. Ou seja, mais pessoas viram. Mais pessoas que tavam comigo, e depois a gente chegou na minha casa, porque ele foi junto com o carro, assim, é uma coisa muito louca. Parece que a gente, né? Mas aconteceu. Outras pessoas que viram no mesmo horário também, acabaram se comunicando comigo. Tamo junto, a gente tava na Paulista, cada um tava numa região em São Paulo. Foi na Paulista? Não, não, meu foi na Marginal. Eu, na Marginal. Na Marginal? Na Marginal, mas essas pessoas que viram também, eram umas sete da noite, assim, final. Já tava escuro, já tava noite. Mas como é que é? Me conta com detalhes. Então, demorou uns 40 minutos. Eu fui pra minha casa, porque eu morava numa cobertura, ali perto da Marginal, Pinheiros. E subi na cobertura, eu e a Elie que trabalhava comigo, e a gente ficou. E aí fiquei lá vendo o balé, porque foi o balé, né? Mas você viu duas vezes, agora me conta a segunda vez. A segunda vez eu tava no avião, e aí teve uma luz muito forte, que aí você foi todo coloridinho. E esse outro não, era uma luz que acompanhava o tempo todo, gigante, enorme, parecia um sol muito perto, que era uma luz que acompanhava como se desse e o avião todo mundo levantava. Todo mundo via aquela luz e achava incrível. Só queria saber por que você viu tantas vezes, assim, ou não? Agora, minha pergunta é essa. Tu não viu? Eu nunca vi. Tu também nunca viu? Fica, você tem dividido com a gente, tá? Obrigada. Vamos agora no momento do nosso desabafão. Aproveitando esse Dia Internacional da Mulher, eu acho que a gente pode pedir mais respeito e mais cuidado com as mulheres. Não é isso? Mais respeito e cuidado. Por favor. Não a violência, né, pela mulher, porque hoje a gente sabe quanto que tá feia a coisa, a falta de respeito. Olha, eu não tenho outra coisa na minha cabeça, é o que a Milena falou. Mais respeito à mulher. Então, semana passada eu não falei, falei semana retrasada, eu vou falar nessa semana, porque no dia 26 de março eu vou estar no Hospital de Câncer de Barretos, o meu aniversário é dia 27, vou passar no meu aniversário dia 26 lá no Hospital de Barretos, onde eu tô fazendo uma campanha que ser solidário nos laços do bem. Ou seja, as pessoas que estiverem a fim de me ajudar nesse aniversário diferente seria doando bandanas, doando bonés ou lenços pra que eu pudesse levar pros pacientes que tão fazendo quimio e radioterapia. E eu fiz uma campanha, e aí tem algumas pessoas que falaram assim, Colacios, você é milionária, vai você levar suas coisas. Por que você não leva? Você tem dinheiro, leva você. Então, pronto, vou falar pra você. Olha, se você não quer ser uma pessoa do bem, não seja, mas deixa as outras pessoas que tão afim de entrar nessa corrente ser, me ajudar. Tá legal? E você tem toda a razão. Eu realmente tenho a possibilidade de levar, assim, de repente, uma quantidade que eu vou levar menor do que eu tenho. Eu acredito que eu vou levar muita, porque graças a Deus tem poucas pessoas como você nesse mundo. Então, eu vou levar muito. E é isso, pronto, falei. Eu acho que é isso, pra completar, acho que mais amor, mais respeito às mulheres, a todo mundo. Eu acho, principalmente. Menos julgamento, né, gente? Vamos ser felizes. Você tem muito filme, fala. Eu tenho filme. Filme agora. Não falei da novela delas, eu não falei do teu filme. Verdade, Chum. Não, gente, eu tô, assim, super feliz. A Su fez várias peças de teatro, fez muitas coisas legais, mas agora ela tá com filme pra sair. Fala. Isso, agora em maio, Uma Noite em Sampa, direção do Hugo Giorgetti. Um trabalho muito bacana com a Flávia Garrafa, o Rony Fatini. Meu, grandes atores, maravilhoso o elenco, tudo maravilhoso. Então, eu espero vocês no cinema. Em maio, Uma Noite em Sampa. Obrigada. Boa.